Oi, Hare Krishna! Hoje a gente está aqui para falar sobre a saúde dos cabelos e da mente. Está tudo aqui, as raízes de tudo. A gente vai falar de óleo medicado na cabeça. Vocês já devem ter ouvido falar de Shirodara, aquela coisa maravilhosa de spa e tal, que tem um efeito super terapêutico, sobriamente. Mas Shirodara não tem em qualquer lugar. Shirodara é bom, não é qualquer pessoa que faz. Então tem várias opções para você conseguir ter algum efeito de relaxamento em casa com você mesmo, que é através da Shiro Abianda, que é essa massagem no cabelo com óleo medicado. Assim como eu falei da Através, tem vários tipos de óleo, um para cada situação. E assim como tudo na Ayurveda, fale com alguém que estuda, que tem prática, que tem conhecimento, quem tem prática de Ayurveda, para te aconselhar qual tipo de óleo é o melhor para você no momento que você está precisando. É ali. Porque, gente, não existe, não existe generalização em nada na Ayurveda. Acho que essa é a única generalização que a gente pode ver na Ayurveda, é que não existe generalização. Nem de quantas vezes você vai comer, nem do que é você vai comer. Não existe, não existe, não existe. Tem que ter o apoio de um profissional nesse momento. E aí, tem três, eu posso dar exemplos de três olhos, por exemplo. Um eu não tenho aqui, porque já acabou. É um super famoso, né, ele chama de Amala. Ele é verdinho, depois eu vou botar ele aqui, para vocês verem quem está ali no YouTube. Pessoal do Instagram, eu posso botar um, não sei, de repente um comentário, uma foto, alguma coisa assim. Ah, eu não falei. Deu super certo o teste lá. A gente naquele primeiro vídeo de aliação e o Thiago me convidou para participar agora também do canal do YouTube. Uma vez por semana vai ter programação minha lá. Que dia da semana vocês acham legal? Me ajuda aí, a gente está ainda discutindo qual que é o melhor dia. Se vocês puderem por aí no comentário o melhor dia da semana para vocês acessarem esses vídeos que eu vou estar fazendo. E aí, eu vou contar então a minha história com os olhos. Eu fazia com o de Amala, que é o mais fácil. Você acha, vai, qualquer linha de cosmético lá na Índia, você acha na internet. Se você colocar, você vai achar. E aí, uma vez, quando no meu processo de penteacarma, eu falei com a médica, falei que eu já fazia isso. Ela falava, vai, você tem que fazer xirabianga e tal. E aí, eu falei, não, já fazia. Ela perguntou, com que óleo? Aí, eu falei, com o Amala, a gente me achando, assim, tipo, estou super, estou super aivética. E ela, eu disse, não, você não pode fazer. Ela me recomendou fazer com o Kishirabala Thailand, que é esse aqui, não sei o foco aí como é que está. Esse aqui é da Kutakau, mas é uma, esse aqui é um dos clássicos, assim, da ouvida. Também dava batalha ali naquele, do outro vídeo lá, do Passar no Corpo, mas esse aqui eu estou usando mais na cabeça agora. E eu faço xirabianga com esse. Por quê? Porque os meus agravamentos precisam desse tipo de óleo aqui, certo? Aquele de Amala, eles são para outros tipos de agravamento. Eles são mais refrescantes. Esse aqui a gente pode dizer que é uma coisa para a pessoa mais com a mente dispersa, né? Eu tenho dificuldade de dormir, já está, nossa, já estou a 70% melhor. Desde que dentro do Ayurveda eu botei o foco nisso, eu descobri várias ferramentas que me ajudam a dormir. Descobri o que é dormir bem. Para eu descobrir o que foi dormir bem, eu tive que fazer 15 sessões de xiradara. Gente, cuidado com xiradara. Xiradara é muito potente, é muito óleo na cabeça. Para quem for fazer, em algum dos terapeutas que oferecem isso, toma cuidado com a alimentação antes, com a alimentação depois, dá uma olhada nessa frequência. Essa situação de eu ficar 15 dias recebendo xiradara, eu estava com o medicamento ali, ó, bombando o meu agne para dar conta. Essa foi uma experiência incrível, porque finalmente eu descobri que é dormir. E depois disso eu comecei a buscar isso de outras maneiras, na minha casa, de pouco em pouco, né? Então esse aqui é mais, digamos assim, se for falar de vata, ptk, vai ser alguma coisa mais pra vata. O diâmula, que é o mais famosinho, ele tem mais essas pra pita, pessoas que estão de cabeça quente, galera que fica de cabelo branco, e perde o cabelo e tal. E eu achei recentemente esse outro aqui, porque eu não estudo ainda, é Kadi. É Kadi a gente quer chamar, tá? E ele é bem leve, ele é bem leve, ele é bem leve, ele é feito com outros ovos, tem girassol também, mas tem girassol, tem cânfora. Eu acho que ele seria uma coisa mais, pra quem tem, vira que a gente tá com, até as ervas dele, é T2E, basically, acho que pra quem teria uma coisa mais de casca, assim, no cabelo, essa coisa mais pra cafinha, de repente esse aqui funcionaria melhor. Eu experimentei, ele é bem mais leve, eu acabo usando ele mais no dia a dia. E eu também faço óleo medicado pra cabelo. E eles estão, a gente pode mandar pelo correio, eu tô indo pra São Paulo, eu gosto, vira e mexe aqui em São Paulo. Manda uma mensagem, assim, que a gente faz a minha receita, ela é de óleo de coco, tem ervas indianas, como mexe cacá, dá lá. E tem também ervas nacionais. E bisco, tem sandra, também, que dá uma, o pessoal gosta. É bem, ele, foi uma fábrica que eu pedi, eu ganhei aos poucos, e dá pra encomendar. E agora, em julho, 14 de julho, a gente vai dar uma oficina de óleo medicado, em São Paulo, eu com o Thiago, o Thiago Namastê, nos poucos. Ele, a gente vai fazer a parte, a tanta parte da panelinha ali, com os segredos da panelinha, sabe? Tem sempre uma dica ali, que só dá pra falar ali na hora. E também, os benefícios do processo de usar óleo como remédio, como incorporar isso na sua rotina. Então, se você está curtindo esses assuntos do óleo, não tem como fazer o seu shopping, assim, vai estar super, super, super legal.